Salve, salve galera do canal ShadowCabocabes, vamos voltar aqui com mais uma missão com esse cara aqui agora, vamos lá. Esse negócio chega no rio e é um tônico de toxicidade. Tá vendo esses recipientes verdes? Estão cheios de bênçãos sendo enviados para algum lugar importante pelos Edenets. Temos que descobrir para onde destruir eles. O meu life coach disse para quebrar os problemas em pedacinhos. Então, passo um. Uhul, gostei. Eu sei de um laptop dos Edenets que vai nos ajudar a rastrear esses recipientes. Quando a gente achar eles, a gente explode. Cabo! Isso faz melhor para a gente do que ficar fazendo meditação, explodir coisas ao que há. Vamos... Vamos mandar ver. Ahn... Eu vou com esse helicóptero aqui. Ele já tá aqui, então ele se erra também. Tá, não quer deixar eu entrar? Então eu vou pegar o meu para engolir essa bosta de helicóptero aí. Presta para nada, esse meu aqui é bem melhor. Olha, tem um monte de pontinhos de vantagens, então vamos ver esses pontinhos de vantagens. Força de munição pesada... Vamos ver... Vamos ver... O que é que eu preciso agora? Gaslo... Detanando... Sabotador... Interessante, sabotar... Desculpe a função de chegar por viajar aérea ao usar o transporte rápido para um local... Pô, interessante isso aqui, hein. Gostei. Destroça veículos, também gostei. Mais vida... Ah, eu já tenho vida pra caramba. Eu vou de... Quase nas viagens rápidas, destroça veículo. Eu vou de destroça veículo. Oito e dez. Eu tenho seis já. Depois eu vou naqueles outros dois. De aumentar a vida e... E de chegar... Planando em viagens rápidas. Um helicóptero que é mais rápido. Não tem problema, não. E aí, galera. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Shadow Kabuki Games. E vamos que vamos bater final nesse jogo. Far Cry 5, esse jogo tá lindo. É, com certeza tem sorte de ter pego você. Você é muito boa. Arqueira. Então vamos... Vamos ver a base inimiga aqui. Tá aqui, não é uma base. Mandar o cachorrinho pra lá. Não dá pra... Tira esse cachorro de mim. Com calma e silêncio. Volta, cachorrinho. Pá! Não vou nem saber de onde veio. E... Pegamos a laptop já. Ninguém cobre minha retaguarda. Já era. Limpamos o local. Espero o hackeamento terminar. Tranquilo. Até isso a gente pega uns spoilers, né? Hoje não, filhos da puta. Essa missão tá fácil. Ele come alguns de vez em quando. Tá demorando, tá demorando. Tá demorando, tá demorando. Eu não tenho nada pra fazer enquanto isso. Beleza, conseguiu o GPS. Agora podemos rastrear os barcos. Você pode ir atrás do sinal pelo ar. A Ad já preparou o helicóptero dela. Fala com ela que ela manda ele pra você. Olho de águia e procura... Ah, não precisa de helicóptero dela. Tem o meu, pô. Eu prefiro muito mais o meu. Vamo lá, cadê? Ah, tem que colocar ela obrigatório? Poxa. Que vacilo. Vou colocar no lugar do cachorro. Se eu ouvir mais algum desse espregador... Sabotei um barril de rebenção deles. Se eu ouvir mais um barril de rebenção deles. Sai fora. Ih, caramba. O bonequinho não tá legal não, mano. Tô meio drogadão. Tô meio drogadão. Tô meio drogadão deles. Tinha até a voz da minha, né? Já tá afastada. E explodiu outro acentuário de benção. E o nosso bonequinho e o nosso personagem tá ficando doidão. Tô meio drogadão. E a gente vai ser sequestrado já já, pelo que eu tô vendo. Tô meio drogadão. Tô meio drogadão. Tô meio drogadão. Tô meio drogadão. Olha uma caverna. Quando achar os barcos, vai atrás deles. Eles vão levar você até o estoque principal. Foi divertido. Tô meio drogadão. Nossa. Não é pra lutar. É pra esperar, porra. Pouça ali vai, fica quietinha, é só seguir. Pouça ali vai, fica quietinha. 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 Tem mais algum? Aí ali vai, fica quietinha. Pouça ali vai, fica quietinha. Tem mais algum? Tem mais dentro das casas, só foge. Eu destruí quase tudo, só falta uma. É, era. Tudo destruído. É isso aí, concluímos essa missão, galera. Galera, eu vou cortar esse vídeo rapidinho aqui que já tem 13 minutos e eu tô sentindo que a gente vai ser sequestrado. Então vamos cortar rapidinho esse vídeo.